Música 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 Ele faz uma cor Nós saímos, batemos por cima Ele vai tentar entrar em uma cor Nós portamos que acertar Ele vai tentar comer passos à frente Ele tira o braço Ele retorna E tenta uma cor Nós saímos lateralmente E entramos Buscando espaços Ele volta, defende Nós fazemos Ketagiri Ele defende Alinhamos Agora eu vou tirar com meu Chi E tentar uma cor E ele volta em Adilakamaio E ao término do meu Mako Ele faz Hitchman de Gris Música E eu defendo em Sofé Música 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 Eu tento cortar em cima, o que detende, tento cortar de baixo para cima, o que detende, e voltem de um ano a mais. Ele corta, eu faço o Akinokamai. Ele faz o Kik, nós tiramos, ele busca do ele, e defendemos. Agora buscamos progredir a introdução, entrando, o que volta, entrando de cima, o que detende, e alinhamos. Agora eu vou tirar e entrar, de aquecer ali, ele volta um passo completo, e eu me resguardo em Kamai. Ele faz Mako, nós batemos sobre a lâmina, ele faz Tudan Mako, defendemos, e já passa para cortar braço em Timundi. Ele tira, volta em Tudan, faz Mako, e paramos, e no momento em seguida batemos. Voltamos em Tudan Mako, e assim que é Mako. Música Música Legenda por Sônia Ruberti